Eu quero falar com você de aposentadoria. Aposentadoria, para muita gente, é uma incógnita. Por isso que os telespectadores enviam várias mensagens para a gente com dúvidas a respeito de aposentadoria, auxílios que são pagos. Às vezes as pessoas não sabem se elas se encaixam ou não nos critérios. E hoje nós convidamos a advogada previdenciarista, a doutora Aide Bittencourt, para participar do programa e nos ajudar com essas dúvidas. Doutora Aide, muito bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia. Doutora Aide, nós temos aqui a seguinte pergunta. Estou contribuindo há cinco meses. Comecei a sentir muitas dores pelo corpo, fui fazer exames e estou com câncer, diz aqui o nosso telespectador. Vou começar a fazer o tratamento. Posso receber o auxílio-doença? Neste caso, sim. Em regra, o auxílio-doença precisa de uma carência, ou seja, de 12 meses de contribuição. Antes de surgir a incapacidade, certo? Mas o câncer está no rol de uma das doenças que independe. Então, você contribuiu um mês e porventura veio a ter uma doença que incapacita de trabalhar, você pode sim dar entrada e ter direito ao auxílio-doença. Além do câncer, qual outra doença? Sim, são 17 doenças. Alienação mental. Mas tudo isso tem que ser comprovado por meio de laudos, perícias e tudo mais. Certo. Doutora, tem outra pergunta aqui. Já fiz a perícia no INSS e a perícia judicial está com o juiz desde abril. Acho que essa até nós já respondemos, né, doutora? Na semana passada. Mas, enfim, é aquele caso do Paulo Augusto, diz que o juiz já deu laudo favorável para ele, depois foi para o INSS, depois voltou para o juiz, fica nesse... Até a senhora recomendou que ele entrasse no processo e verificasse a situação atual, né, o advogado? Isso, eu não consigo falar exatamente, né, teria que... Eu instruo ele, liga para o advogado, pega o número do processo, mas essas coisas são demoradas mesmo. São mesmo, né? Mas o que importa é que o laudo dele já foi favorável e isso já é um grande passo. Temos mais uma aqui, ó, que chegou agora. Bom dia. O nome da minha mãe é Lindalva, ela tem 61 anos de idade e 13 anos de contribuição com carnê GPS. Ela é dona de casa. Como fica a situação dela? Bom, a situação dela é o seguinte, ela precisa completar o primeiro requisito, 62 anos, tá? Tem 61. Isso, o segundo requisito, ela precisa ter 15 anos de carência, ela tem 13. Então, provavelmente, vai ter que aguardar mais uns dois anos para completar o requisito dos 15 anos e a idade dela é capaz dela aposentar com 63, né? Isso, ela está com 61 agora e tudo mais. Isso. Olha só, essa aqui, ó, eu quero até chamar a atenção, porque tem muitos motoristas de motocicleta, entregadores de moto que sofrem acidente e tal, e essa aqui é interessante por causa disso. Ele diz aqui, ó, sofri um acidente de moto, estava sem trabalhar há um ano, fui dar entrada no auxílio e o INSS. E o INSS negou, pois, a alegação é que eu não tinha contribuição, meu ex-patrão não recolheu. Tem algum direito? Com certeza tem, porque o fato dele não estar trabalhando e ter sofrido acidente não justifica por si só o indeferimento. Até porque, se o último trabalho dele foi há 12 meses, há um ano, ele está ainda na qualidade segurada, ele mantém a qualidade. É como se fosse um seguro, ele ainda está protegido pelo INSS. Agora, o fato do patrão dele não ter contribuído, isso não impede, porque a obrigação é do patrão e ele precisa comprovar que realmente trabalhou há um ano, né? Ele estava trabalhando e com certeza ele vai conseguir, mas no INSS, tanto é que já negou, ele vai ter que procurar um advogado e judicializar. Doutora, até surgiu uma dúvida minha agora em relação a isso, né? Nessa pergunta aqui, não ficou muito claro para mim se ele sofreu esse acidente quando ele estava trabalhando de moto, né? Se ele estava trabalhando de moto ou se ele estava sofrendo um acidente e o trabalho dele não está relacionado ao transporte. E aí que vem minha pergunta, né? Se o cidadão sofre um acidente de moto e ele é entregador de comida, qualquer coisa assim, caracteriza como um acidente de trabalho essa queda? Mesmo sendo terceirizado, trabalhando para o aplicativo, essas coisas? Vai depender. Depende. Depende para quem ele trabalha. Agora, entregador que é autônomo não vai caracterizar. Se ele tiver algum vínculo, prestar serviço para alguém? Sim, se ele tiver algum vínculo, sim, daí vai caracterizar. Mas o fato dessa pergunta, ele não estava trabalhando há um ano, certo? Então, não tem problema. E outra, se trabalhava ou não trabalhava, se está dentro da carência, se ele tinha qualidade de segurado, ele vai ter direito ao auxílio. O patrão contribuindo ou não. Perfeito. Então, tá bom. Doutora, então essas foram as perguntas de hoje. Muito obrigado. E se você ficou com alguma dúvida e quer fazer perguntas também, pode deixar aqui no Instagram. Tá aí o Instagram na sua tela. Ou então no nosso WhatsApp, que você já tem que deixar salvo no teu celular. O WhatsApp do Primeira Hora, que é o 3315 1313. A gente acumula perguntas aqui e numa outra oportunidade, a doutora Aide vem e responde essas questões. Mais uma vez, muito obrigado. Um bom dia, doutora. Um ótimo dia. Tchau. Obrigado. Obrigado.